Na hora de mirar. Tipo, os caras comeram bombe e eu morri aqui. Bolzinho eu não joguei mais não. Você deveria ter iniciado uma partida. Oh meu deus do céu. Aí é f*** né, ele grava o avó de trocando ideia com a namorada, aí é f***. Rapaziada, vou falar uma parada pra vocês. Esse cara deve ser novo, deve ser a criança essa f*** aqui. Irmão, se você tá jogando uma partida, tá? Joga você, tá? Joga a parada. Depois você quer jogar junto, joga junto. Depois você vai jogar na parada. É mano, joga o teu jogo mano. Quer jogar junto na morada, joga na morada. Tá ligado? Mas tá jogando aqui, porra, é f*** mano. E já foi cobrado do trabalho né? Já foi cobrado do trabalho já. Vagabundo! Ela saiu do grupo mano, ou ela saiu do grupo mano. Acho que o recado foi entendido velho. Entendeu que ela mandou um, nossa, e vazou? E vazou? Quer ver? Quer ver? Mas ela falou, vai ficar desempregado, não falou um rolê desse? Oh, ele deu um corte? Ah, ele falou uma coisa, quer ver? Vai ficar uma coisa desempregada, sei lá. Só deixa eu jogar aqui. NOOOOOO! Deixa eu jogar aqui! É isso velho, é isso velho. Nossa! Toma! Caralho! Vambora mano! Só deixa eu jogar aqui, vambora mano! Foco! Caralho velho! Nossa senhora! É isso mano! Agora o Forsaken, pausa aí mano. Ele tem que tentar ganhar uma partida que tem uma reina trolando. E tem que fazer as pazes com a namorada. Esse cara tá f*** mano! Esse cara! Acabou! Já foi! Já foi! Já foi pra casa do caralho esse jogo! Já foi pra casa do caralho esse jogo! Tá maluco mano! Acabou! Acabou velho! O psicológico do cara foi pro dedão com fé velho! Vai perder a ranqueada e a namorada! Vambora mano! Caralho mano! Puta que pariu velho! Que pariu velho! Aê! Aê! Minha! Ouro! Vambora mano! Vai pegar!